Música Prefeito de Salvador e Presidente Nacional do Democratas, ACM Neto expulsou do partido nesta quinta-feira, Walter Delgatti, suspeito de hackear o celular do ministro Sérgio Moro e outras autoridades. É importante ressaltar que o Democratas não pode se responsabilizar pelas atitudes dos milhares de filiados ao partido e que condenamos de maneira veemente e dura o cometimento de qualquer ato de irregularidade por quem quer que seja filiado ao DEM ou outra legendas, afirmou ACM Neto. No comunicado, Neto afirma que o DEM condena a atitude de Walter Delgatti e o partido não pode ser responsabilizado. Ele afirmou ainda que Walter não tem participação ativa no DEM e espera que a justiça esclareça os fatos. O Democratas Nacional espera que a justiça esclareça os fatos e que os envolvidos no processo criminoso sejam punidos de forma efetiva e com todo rigor. Walter Delgatti e outros três foram presos pela Polícia Federal por suspeita de ter invadido o celular do ministro Sérgio Moro e do procurador Deltan Dallagnol. Outras autoridades também foram mencionadas nesta quinta-feira e a Polícia Federal segue investigando o caso. Então é isso, vamos ficando por aqui. Não esqueça de ativar o sininho das notificações porque a qualquer momento voltaremos com outras informações. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho